Muito bem meus amigos do canal Sertão e suas belezas, mais uma vez estou aqui para mostrar a vocês o nosso rio Jaguaribe, desde já eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, dê o seu like, compartilhe, olha só o rio Jaguaribe ele já tomou água, não muitas, mas ela já tomou bastante água, vocês podem ver aqui meus amigos, a água está um pouco barrenta, essas águas estão descendo e irão cair ali no açude Castanhão, o nosso vizinho município de Jaguaribe ali, então eu creio que este mês de março, o rio irá encher novamente, como eu encher o ano passado, irá cobrir esse mato, esse mato fica bem aqui no leito do rio Jaguaribe, e quando ele enche, se o todo fica coberto, a gente vê só o mar d'água, o rio fica de barreira a barreira, ele sobe essa barreira aqui, estou mostrando aqui a vocês, essa barreira aqui, ela fica toda coberta d'água, ano passado subiu essa barreira, o rio ficou barreira a barreira, então minha gente, olha só que lindo o nosso rio Jaguaribe, olha só, lindo de se ver, o rio que é o rio maior do nosso estado do Ceará, fica aqui bem na região Jaguaribe, na região Jaguaribe do estado do Ceará, olha só, é um rio bastante grande, de aproximadamente 600 quilômetros de extensão, então meus amigos, um grande rio, que tem dois grandes açudes, como todos vocês sabem, tem um açude horóis, né, e mais ali embaixo, em Jaguaribe do estado tem um açude castanha, então essas águas que você vê aqui descendo, ela cai ali no açude castanhão, né, e eu creio que irá chover muito, né, porque esse mês de março, eu creio que irá chover bastante, e esse rio irá encher, né, para a alegria de todos nós, de todos, né, todos vocês também, todos nós nordestinos, né, principalmente o nosso Ceará, tem orgulho do nosso grande rio Jaguaribe, né, um rio que realmente é conhecido, né, em todo o Brasil, né, toda região nordeste, né, como um rio, né, que toma bastante alma, olha só, coisa linda, coisa maravilhosa, né, isso, meus irmãos, é as belezas do sertão, belezas que Deus deixou para nós usufruir, né, do nosso grande rio Jaguaribe, olha só, né, eu creio que ele irá encher, e eu creio que eu irei mostrar a vocês, ele cheio aqui, nesse mês de março, então, meus amigos, né, que está, para vocês, o rio Jaguaribe, olha só, né, essa, estou mostrando aqui a vocês, para vocês ficarem bem informados, como está o nosso rio Jaguaribe, ainda não encheu, está tomando aos poucos, e eu creio que em breve, né, se Deus quiser, Deus irá mandar chuva, e Ele irá encher, né, para alegria de todos nós, então, desde já, se inscreva no canal, o sertão e suas belezas, tá bom? Deixe o like, compartilhe, né, e, para que, nós, quando postar, mais vídeo, né, vocês possam ver, né, eu peço a vocês também, ative o sininho das notificações, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.